O crime foi registrado na noite de domingo pela Polícia Militar de Ouro Preto do Oeste, no residencial Colina Park. De acordo com informações, a jovem Larissa Vitória, de 17 anos, teria saído da casa na sexta-feira à noite para ir até uma residência que fica localizada na Avenida Daniel Combone e, desde então, não teria mais retornado para casa. Com isso, os pais da garota registraram um boletim de ocorrência, onde foi relatado que ela teria sido vista durante a madrugada de sábado, por volta das quatro horas, sendo carregada por um homem, identificado como Ronaldo dos Santos, Popular Fronteira. Com registro da ocorrência já feito, a Polícia Civil, através do delegado Nick Alves Locatelli, começou a investigar o caso, onde, com a imagem de monitoramento de algumas residências da cidade, foi possível identificar que realmente o homem arrastava a jovem, que apresentava estar desorientada como se tivesse sido dopada. Com a identificação do suspeito, policiais civis interrogaram e ele entrou em contradição, o que levantou ainda mais as suspeitas. Investigadores foram até a residência de Ronaldo e, após algumas buscas no local, perceberam que havia um local com terra fofa, no quintal da casa. Com isso, o delegado autorizou uma escavação, onde os policiais localizaram o corpo da vítima, em uma cova de aproximadamente um metro de profundidade. Após a remoção do corpo, a perícia identificou que Larissa possuía perfurações de faca no pescoço e o rosto estava machucado. As roupas da vítima foram queimadas com um colchão. Com isso, o delegado Nick Alves solicitou que fosse feito um exame toxicológico, perícia de atos libidinosos para saber se houve abuso sexual e coleta de material genético, para ser feita a comparação com o material do suspeito. Após todos os trâmites realizados pela perícia, o corpo foi liberado à funerária de plantão. Ronaldo foi encaminhado à Unisp, onde de imediato foi flagranteado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.